Salve massa funkeira, eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um rap, um prep, um reggaeton, uma música mais dançante, ó Vem gravar no novo estúdio do DJ Ruivo, é isso aí, abrimos nossa agenda no mês de outubro de 2021 As primeiras vagas, a gente vai fazer promoção, gravando duas músicas, ganha a terceira, o Web Clip, lançando no Spotify, no novo estúdio Só uma parte do estúdio novo aqui, então, mês de outubro de 2021, os primeiros 10, vai ganhar, certo? Uma produção do DJ Ruivo na faixa, gravando duas, ganha mais uma, promoção com a nova estrutura, a estrutura magnífica, outubro de 2021 É isso aí, vem gravar com o DJ Ruivo na nova estrutura, lançando a música em todo o Brasil, entre em contato somente nesse WhatsApp aí, ó 1398-232-0480 ou 1397-4040-105 Isso, somente nesse WhatsApp, então, vem gravar com o DJ Ruivo, e você que não conhece o DJ Ruivo, pesquisa aí, porque eu sou o produtor dos maiores nomes do funk É isso aí, Livinho, Lom, Mãozinha, Bola, Kevinho, Kelvinho, né, Cauã, Tatisaki, MC Daleste, Menor do Chapa e muitos outros artistas Tô gravando agora Rian SP, MC Davi, Joãozinho VT e diversos nomes do funk Então aproveite, corra a promoção, vagas limitadas, mês de outubro 2021, vem gravar com o DJ Ruivo Ruivo só tá batida, mas manda pesadão Pega o entendimento, então pega a visão Pega o entendimento e absolve a visão Pega o entendimento, assim seua Obrigado.